Tu és fonte inesgotável de amor Tua misericórdia se renova pela manhã Deus meu, teu amor por mim é para sempre Tudo que eu preciso eu encontro em ti, oh meu Pai Eu sei que és um Deus tão grande Incomparável minha bênção em ti Te darei Todo meu louvor Arde em meu coração Um desejo Que todos os dias e horas está Que eu te deixe Estar em tua presença A tua simples bênção Amém 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 Senhor Nós te adoramos Tu é Jesus, Tu é Jesus, Santo Eu sei quem és o Deus tão grande Incomparável, minha vida está em Ti Te darei Todo meu louvor Ardei meu coração Um desejo de todos os dias Tais vitórias estar diante de Ti Estar em Tua presença O que mais quero, o que mais desejo A doce presença A dor, a dor Eu sei que é o Deus tão grande Incomparável, minha vida está diante Incomparável, minha vida está diante Incomparável, minha vida está diante Te darei Eu te darei Todo meu louvor Ardei meu coração Um desejo De todos os dias e horas Estar diante de Ti Estar em Tua presença Que é o Deus tão grande Que é o Deus tão grande Que é o Deus tão grande Oh, 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 oh Obrigado.